A Polícia Rodoviária Federal está garantindo a segurança nas rodovias federais durante o feriado prolongado de Corpus Christi. O objetivo é reduzir os acidentes durante o feriado, garantindo a segurança dos usuários das rodovias federais durante a data comemorativa. A Operação Corpus Christi 2021 termina no próximo domingo. A PRF também faz um reforço no policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, de acordo com as estatísticas. Os policiais estão focados em fiscalizar e coibir as infrações de maior incidência de acidentes, em especial as ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade e embriaguez ao volante. Além da fiscalização, a PRF promove ações educativas para a conscientização de motoristas e passageiros. As abordagens educativas ocorrem ao longo das rodovias federais. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Rosamélia de Abreu.